Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês, recheado de muita treta, casos de família e muito mais. Deixe seu like, se inscreva e eu vejo vocês terças, quintas e sextas-feiras às 8 da noite aqui no canal. E o Whindersson Nunes se envolveu na maior treta por causa de um comentário que ele respondeu lá no Facebook. Um seguidor disse que ele ficou rico, mas continuava fio e ele respondeu dizendo que o Michael Jackson tentou ficar bonito e ficou deste jeito. E postou a foto do Michael Jackson, uma foto inclusive que os tabóides usavam pra fazer as polêmicas envolvendo ele e a sua aparência. Os seguidores não gostaram nem um pouco da piada e foram com tudo nos comentários dizendo que ele não devia ter falado aquilo que tinha sido um close errado. Bom, ele se defendeu dizendo que é fã do Michael Jackson e inclusive fechou os shows dele durante um ano usando uma música do Rei do Pop. Falando em treta no Twitter, a Machu Trindade fez uma sequência de tweets falando sobre a depressão e dizendo pras pessoas procurarem Deus, pras pessoas terem fé pra se curar da depressão e tudo mais. E as pessoas não gostaram nem um pouco disso dizendo que não é só fé, que depressão é uma doença. E os comentários não foram nem um pouco positivos por causa desses tweets. No Twitter também, o Júlio Cossiello fez um tweet falando que era um bom dia para abrir túmulos e postar no YouTube. Tudo indica que foi uma indireta pro Ítalo Matheus que fez um vídeo abrindo túmulos e gerou a maior polêmica na internet por causa do conteúdo do vídeo que não era nem um pouco adequado para o público. E o Ítalo Matheus, no caso, se defendeu dizendo que o público dele era maduro o suficiente para assistir aquele conteúdo. Foi parar até no Tretanews. É. E no meu último vídeo, eu falei sobre um vídeo da Luísa Corce falando sobre os bafões e verdades na internet. Um vídeo que ela gravou junto com o Diego. No decorrer, ela disse de uma pessoa que tinha falado mal dela e tudo mais, xingado ela no Instagram. Para você entender bem a história direitinho, assiste o último vídeo. E no Instagram, meus comentários, tá lá um print que seria supostamente a pessoa que xingou a Luísa e fez tudo aquilo que eu falei no vídeo. E como eu disse, o BBB começa no dia 23 de janeiro, mas no dia 18 foi liberada aí a lista dos nomes dos participantes. Teve até uma mesa redonda no G-Show comandada por influenciadores digitais. E lá estavam youtubers como o Canal Depois das 11, Anaera Ratacaço, o Cid Cidoso e vários outros. Esse BBB promete movimentar as redes sociais e incluir aí muitas questões dos influenciadores e dos youtubers. Eu queria saber se vocês querem que eu faça um quadro aqui no canal, que seria um dia a mais na semana, falando sobre o BBB. Contando as tretas do jeitinho que é aqui o canal. Só contando o que aconteceu, sem fazer confusão, sem aumentar nem diminuir. Só contando o que aconteceu. Se vocês quiserem aí um resumo do BBB, é só me dizer aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Então aí o canal vai ter quatro vídeos na semana. Falando na Anaera Ratacaço, ela publicou um vídeo no seu canal contando que ela saiu de casa, está morando com os seus tios há cerca de uns sete meses e que ela não está falando com os seus pais. Ela fez esse vídeo pra explicar o sumiço dela do YouTube e também das redes sociais. Todos os seguidores apoiaram muito ela nesse momento difícil e deixaram várias mensagens de conforto nas redes sociais. A Giu é o Ben que tem um canal aqui no YouTube chamado Jó. E ela gravou aí um vídeo com o seu marido Bruno Gagliasso, que deu o que falar e movimentou muito as redes sociais. Ele já ultrapassou a marca de um milhão e meio de visualizações. Promete aí que esse canal vai ser muito visualizado e que vai estourar aqui no YouTube. Você já viu o vídeo? Eles contam como se conheceram, contam detalhes aí de como foram as primeiras vezes que eles se viram. E o vídeo tá bem legal e eles estão usando pijamas de unicórnos. Estão. E a Cacau publicou no seu Twitter falando sobre uma revista aí muito famosa, que tem até uma ilha com o seu nome, que tinha feito aí uma reportagem falando sobre os ex-BBBs. Ela reclamou que de vários outros ex-BBBs, eles colocaram o que estavam fazendo e os seus projetos. E que dela, eles colocaram apenas os procedimentos estéticos que ela fez depois que saiu do BBB. Ela disse nos tweets que ela tinha projetos em andamento e que eles não deviam ter falado apenas da parte estética dela. Eu tentei procurar esses tweets lá no Twitter dela, mas eu não encontrei. Eu não sei se eu não soube procurar ou se ela a apagou depois. Ela também fez um tweet reclamando de uma reportagem que falava sobre ela e tinha dito que ela tinha ficado com várias pessoas. Ela falou que o que falaram lá não era bem a verdade, que eles colocaram entre aspas, mas que aquelas palavras não tinham saído da boca dela. O tweet estava meio misterioso, não deu para entender bem qual era essa reportagem, eu também não a encontrei, mas parece que ela ficou bem desconfortável com o que foi publicado. E um bafão estilo casos de família está rolando na internet envolvendo a Lydsey Woods e a sua família. Uma pessoa da família dela publicou em uma rede social coisas sobre ela, dizendo que ela não é o que ela aparenta ser, que o nome dela está em cadastro de proteção ao crédito porque ela não paga suas contas, dizendo que ela não cuidou do cachorro dela, a Lasca, que ela deixou o cachorro com uma tia. Enfim, uma postagem cheia de várias acusações sobre ela. A Lydsey Woods fez uma sequência de vários tweets, dizendo que ela se afastou sim das pessoas com quem ela morava, que ela não quer falar sobre isso e que ela não deve satisfação a ninguém. Disse também que essa pessoa está tentando difamar ela a qualquer custo. Disse que se afastou deles porque são pessoas ruins, amarguradas, que não aguentam ver o sucesso alheio, entre outras coisas. Em resposta a alguns comentários no seu Twitter dos seus seguidores, ela disse que não teme nada, só tem gente espalhando mentiras sobre a minha vida e quem me segue e não me conhece pode acreditar nisso. Ela também fez uma postagem no Instagram dizendo que gente feliz não incomoda e acabou desativando os comentários dessa foto. E os mamilos da Dani Noce foram novamente motivos de muita polêmica. Ela apareceu em um dos seus vídeos recentes usando uma blusa branca que os seios ficavam aparentes. E muitos comentários falaram sobre isso. Ela, na sua publicação no Instagram, disse que essas pessoas que falaram sobre isso possivelmente são novas no canal. E que os seguidores antigos explicaram para as pessoas que ela é assim, que ela não gosta de usar sutiã e que ela tem esse pensamento aí de ser mais livre. Ela agradeceu os seus seguidores por terem respondido a essas pessoas. E nesta postagem no Instagram, ela deixou uma série de questionamentos para os seus seguidores. No final da postagem, ela diz o seguinte. Quem precisa ser reprimido é o atrasado. O que vê sujeira nisso e não nós mulheres que simplesmente e naturalmente nascemos com esse corpo. Hashtag meu corpo, minhas regras. O vídeo acabou, mas não esqueça de deixar o seu joinha. Deixa o seu joinha, deixa o seu joinha. Mais de perto para vocês verem as minhas imperfeições. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E lembrar que nos vemos aqui terças, quintas e sextas-feiras, às oito da noite. E se vocês quiserem que eu fale de BBB, deixa aqui nos comentários que eu faço mais um vídeo na semana. E vocês... Bom, deixa pra lá. No próximo vídeo eu pergunto. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá.